Você sabe o que o seu café da manhã tem a ver com as florestas? E o que a sua lua de mel tem a ver com as mudanças climáticas? As coisas estão mais interligadas do que imaginamos. Por isso, convidamos você a acompanhar a rotina do Roberto sob três importantes e diferentes pontos de vista. Você vai entender que o impacto de suas escolhas pode ir muito além do que imagina e perceber que é possível construirmos um novo jeito de ver e agir no mundo. Um jeito que gera, ao mesmo tempo, benefícios sociais, econômicos e ambientais. Assista aos filmes do Banco Real e veja como o Roberto descobriu um novo mundo através dos óculos da sustentabilidade.